Oi gente, começando mais um vídeo e aqui no Figaro Express fazer um churrasquinho pra nós dois, a gente pegou algumas coisinhas aqui ó pegou queijo e pão de alho, aí eu vou ver pra pegar agora picanha né, pra gente fazer no churrasco e também quero pegar uma carne pra poder fazer carne de panela também gente só não sei se tem aqui, que eu queria, olha o nome da carne que eu falei agora, esqueci é a 100, isso, carne de a 100, o Rafa tá procurando aqui a picanha, aquela outra lá que você comprou é top hein não tem naquela marca, a primeira é daquela aquela lá é macia, macia, aquela ali, instância 92 essa tá bonita ó gente tá bonita essa tá eu vou perguntar pra moça se tem a 100 pegamos as coisas aqui e estamos indo pra casa agora pra fazer o churrasco né a gente veio aqui ó, na Frigo Express pegamos picanha, em casa eu mostro direitinho pra vocês que a gente pegou também peguei carne pra fazer carne de panela e eu vou, depois eu vou gravar pro canal eu peguei uma carne que eu não conheço muito né, não tinha 100 aí eu peguei uma lá que tinha mas chegando em casa eu mostro pra vocês chegamos aqui em casa e vou mostrar pra vocês que a gente pegou lá no Frigo Express pegamos pão de alho, não tinha o Dazinho lá né, a gente sempre pega o Dazinho mas como não tinha, a gente não queria ir no mercado aí a gente pegou dessa marca aqui ó, Santa Massa, pra poder ver se é bom aí esse não vem quatro, ele vem três pão é até melhor né, que é isso aí, o Rafa, pro churrasco aí a gente não faz tanta coisa pegamos também queijo coalho franguinho também e farofa aí a linguiça, eu tirei ontem ó, linguiça de... ontem não, tirei hoje de manhã na verdade é... linguiça de toscana e linguiça de frango aí eu deixei na janela ali descongelando mas ainda tá congelado e pegamos também carne né, eu peguei essa carne aqui pra fazer carne de panela mas eu vou ver direitinho como é que faz ela porque não tinha carne de assim lá né aí eu peguei essa daqui, a alcatra eu acho que ela é mais pra churrasco mas vou ver direitinho se dá pra fazer algum tipo de receita né sem ser churrasco com ela e também pegamos a picanha gente essa daqui ó ela tava muito boa é... e aí foi isso que a gente pegou vou começar a preparar as coisas aqui pra poder começar o churrasco ó gente, já separamos aqui a churrasqueira coloquei a churrasqueira aqui né e a gente já vai ligar ela começar a colocar as coisas aí vai ser só aquilo mesmo que a gente vai comer o arroz ele já tá pronto e com farofa né amor aí faz uma saladinha tem que ver se tem alface parece vinagrete acho que não tem tomate mas... vai ser isso o nosso churrasco bem pouquinho a coisa, não vai ser tanta coisa assim né mas comer só pra duas pessoas é uma quantidade legal de coisas a Rafa tá ligando ali aí sempre tem que pôr água antes e vocês estavam me perguntando se é boa essa churrasqueira ela é muito boa gente é... só que aí tipo pra você usar você não pode usar perto de janela no lugar aberto porque senão ela não vai esquentar ela só esquenta no lugar fechado né amor é só pra ambiente interno ambiente externo não dá ambiente externo tem que você achar a churrasqueira normal com carvão e tal mas se for pra casa mesmo assim não faz muita... não faz fumaça não gasta carvão sim vale a pena e ela esquenta rápido é... e aí ele sempre coloca água antes né porque senão pode queimar e aí já liga aí eu acho que uns... uns 5 minutinhos menos que isso já esquenta e aí já tá quase ficando vermelho aqui e aí o Rafa tá abrindo lá um... coisinha que ele comprou ontem lá no Anos dos Mel a faca o pregador e aqui pra ajudar a... a virar né a virar, a cortar carne que seja uma coisa firme né hum hum vamos abrir aqui ver se é bom outra motina né se for é que se que preste é... não sei se vocês já viram a pessoa pega a mesa e corta a mesa no meio aí fica um pedaço da madeira de uma e um pedaço da madeira de outro aí no meio o cara joga tipo um líquido que ele sela a madeira e ali ele mistura com o... cor e tal aí faz a cor que você quer é bem legal vou ver se eu acho a foto pra deixar aí pra vocês saberem do que o Rafa tá falando vou ver se eu compro uma daquela que aí dá pra botar meu nome ah é e dá pra colocar o... é... o Naruto né que você falou se quiser colocar desenho nossa, bastante coisa dá pra fazer é... quem? tem que ver que a pessoa gosta né é eita poxa é... o negócio tava outro pra abrir e aí é bom te pegar? deixa eu ver ah é bom amor melhor que o outro o outro a gente pega assim e ele entorta né amor? e o garfo, o outro garfo entorta também fica balançando igual você mostrou é aparentemente é bom só que eu vou comprar o melhor depois é pega aqui pra você ver tem uns que é mais firme é... esse aqui é mais simplesinho mas esse eu gostei ele é bem... pega bem eu acho ah... pra... pra brincar aqui vai servir mas depois o que não é mais firme até o cabo aqui ó não tem tanta... não é firmeza né? será que você pega o negócio aí? pô... é bom dá pra usar mas não é tão firme enfim... igual a chave né? chave de fena tem uma que você pega assim e entorta na sua mão é... né? mas vai... vai servir aqui ó gente a louça tá ali eu vou guardar daqui a pouco acabei de lavar a louça que ficou de ontem né? que a gente fez pipoca aí eu vou... vou guardar daqui a pouco o Bré tá aqui nossa... hoje o sol tá... ó... limpei aqui que... tava as coisas né? pra poder amanhã quando chegar a mesa já colocar aqui aí no próximo vídeo vocês já vão ver a mesa chegando né? o Bré tá aqui acho que ele foi pra casinha dele ó como é que tá esse sol gente o sol estralando eu chego eu fiquei com dor de cabeça sabe? você não... você fica meia... aérea nossa o sol tá muito quente mas... vamos ver aqui o Rafa já abriu a picanha é bonita a mão é bonita ó cadê? uma ó a terceira veio aqui ó esse aqui vem um pedacinho de coxão duro mas tá boa tava 70 reais essa aqui foi setenta reais... é... sessenta e nove e novento quilo sim comenta aí na cidade de vocês quanto que tá o quilo da picanha pra gente saber se tá mais cara que aqui é ou mais barata que a gente tem um norte né? aqui a gente fala sessenta e nove e novento quilo aí tinha outros... de outras marcas que é mais cara mas aqui já tá bonita tá boa comenta aí pra gente saber se é mais cara na cidade de vocês mais barato eu vi o pessoal falando num vídeo que tipo na cidade dele tava tipo cento e cinquenta o quilo nossa não tem tem de cento e cinquenta a gente viu lá né? mas a picanha é melhor essa é a mais baratinha que a gente viu lá mas aí tem de cento e quatorze tem de cento e cinquenta tem vários valores mas me falem aí a mais barata quanto que é aí na cidade de vocês o Rafa tá tirando a gordurinha né amor? tem que tirar ah mas não precisa não amor tem pouquinho aqui ó apareceu ele sempre fica aqui né? achei até estranho mas é que também tá muito calor e ele... de manhã ele tava deitado ali no chão porque tipo tá muito calor sabe? aí ele já acende dá pra ver que ele tá com muito calor também ventilador tudo ligado tem que ficar assim quando é verão mas esses dias eu tava achando até estranho porque tava só chovendo sabe? e agora que apareceu o sol verão tipo o sol é estralando mesmo oh Brian vamos colocar a picanha aqui é quando o o Rafa coisar eu mostro pra vocês já mostrei como é que ele faz né? ele coloca ela inteira na... eita poxa coisa do telefone caiu aqui gente então o que eu tava falando o Rafa ele coloca ela inteira né? aí ele sela ela toda todos os... todos os lados só tem dois lados é de baixo e de cima e aí depois ele deixa descansando por alguns minutos e aí ele corta em tirinhas pra poder assar ficar mais num ponto né? ponto certo aí quando ficar pronta aqui eu mostro pra vocês gente vim aqui no mercado pegar algumas coisas que não teve jeito eu quis fazer eu queria fazer vinagrete né? mas como não tinha tomate vou pegar algumas coisas aqui e aí em casa eu mostro pra vocês peguei cebola peguei alface repolho e... ai eu tenho que ver o que eu vou comprar aqui mas eu vim aqui porque a gente ah também o frango agora eu lembrei vou pegar o frango asinha de frango pra poder fazer também né? que eu peguei o filé sassame achando que era asinha de frango mas não era gente eu não olhei direito né? mas eu vou pegar uma aqui que eu tô com vontade de comer frango vou aproveitar e vou pegar deixa eu ver aqui peguei em casa e peguei lá no no mercado o tomate ó peguei 2 coisinhas de tomate pra ficar pra semana também peguei uma cebola pra poder fazer no vinagrete hoje e peguei repolho porque eu acho que eu vou fazer o vinagrete não sei vou colocar um pouquinho de repolho né? e alface aí eu comprei pra semana também salada o Rafa tá aqui ó preparando tá já tem bastante coisa pronta e ele viu a picanha eu acho que não é boa gente eu não gostei não porque não cadê a gordura da picanha? é, é meio estranha né amor? bem pequenininha tem que ser assim ó pra você ver pra acabar a outra picanha né? vai fazer o que? é, mas deve ser boa amor só pra nós comer não, a carne parece que tá boa só não tem a gordura e também peguei coxinha da asa né? eu tava com vontade de comer frango eu peguei ó, ficou pronto aqui queijinho vou pegar um pedacinho pão de alho também já experimentei e é muito bom gente esse pão de alho né amor? gostoso é isso gente a picanha o Rafa só ele selou aí depois ele cortou em tirinhas igual eu mostrei em outro vídeo pra vocês e e e aí ele cortou e deixou assando aí enquanto eu tava lá no mercado é muito pouco ó tinha que ser a capa de gordura da picanha mais ou menos essa aqui ó tamanho dessa aqui ó pra ser maior vamos ver se vai prestar a carne né? é vamos lá vamos lá vamos lá tchau 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 ai gente fiz aqui o vinagrete e as coisas já ficou prontas né o Rafa já tá comendo ali o dele ea irmã gostou? Você não gostou da carne, né? A carne a gente não gostou muito não, gente Que ela é dura Mas é porque era a mais barata que tinha Eu achei que ia ser um pouquinho mais inferior mesmo Mas dá pra comer Eu achei macia, mas o Rafa não gostou não Aí agora eu vou fazer meu prato Vou colocar a vinagrete A gente não vai comer arroz e feijão Vai comer só a carne mesmo Linguiça, queijinho e pão de alho Com vinagrete O franguinho eu coloquei aqui, ó, gente Olha a sujeira que tá essa grelha Depois vai ser difícil pra lavar, né? Mas quando terminar aqui Eu já ponho de molho pra poder lavar Terminamos de comer o churrasco, gente E já limpei aqui, ó Já lavei toda a louça Guardei a churrasqueira também Deu trabalho pra lavar, né? Mas limpei tudo, deixei bem limpinho E acabei nem mostrando pra vocês a limpeza Porque acabei desanimando, sabe? De ficar filmando Por conta da carne que a gente comprou Tava ruim, né? Não tava tão molinha Mas é assim, né, gente? Ó, Brelli O notebook que tá aqui Que o Rafa tava mexendo pra gente vender, né? Agora eu vou vender Já tem um tempo que tá pra vender Não vendi ainda Mas agora ele já arrumou E agora é só vender Aqui o quarto tá arrumado também E vou fazer exercício O banheiro também, ó Tá arrumado E agora eu vou fazer exercício Já descansei um pouquinho Da comida, né? Já tô bem descansada Mal comi também Porque a... A picanha que a gente comprou Ela é um pouco dura, sabe? Eu mordi um pedaço Que tava bem molinho Mas aí depois eu mordi as outras Aí eu vi que ela não era muito boa, não Isso que é ruim, né? Pra comprar as coisas mais barato A pica que a gente pegou Era a mais barata que tinha lá, né? Mas aí a gente já sabe Pelo menos, né? Se quando a gente for comprar de novo A gente já não compra dessa Porque sabe que ela é meia dura, né? E aí... Por isso que eu nem mostrei a limpeza Acabei desanimando Sabe que a gente pagou Cento e pouco de uma carne Pra poder... Tipo, jogar fora praticamente, né? Eu não sei se vai dar pra fazer alguma coisa Vou ver se eu invento alguma coisa na... Na panela Pra ela ficar molinha Acho que na panela de pressão Se eu cortar Acho que vai ficar bem molinha Não sei, né? Não sei, gente Mas... Qualquer coisa eu falo pra vocês Se eu conseguir dar um jeito da carne Agora eu vou fazer exercício aqui E depois eu volto Vindo aqui só pra finalizar o vídeo, gente Já estou em outro dia Hoje é segunda-feira Hoje vai chegar a mesa E aí eu já tô vlogando outro vídeo pra vocês E vim finalizar esse vídeo Porque eu vi que eu não finalizei ontem, né? Acabei esquecendo de finalizar Mas... O churrasco foi esse da gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho do churrasco que a gente fez Não foi um dos melhores churrascos, né? Por conta da picanha que a gente comprou Que tava meia dura Mas aí eu vou ver pra... Pra fazer alguma coisa com a carne, né? Vou ver se eu corto ela em pedacinhos Coloco na panela de pressão E... E aí a gente come, né? Eu coloquei no congelador ontem O Rafa colocou na grelha Ele só selou, né? Aí a gente só comeu um pedacinho E o restante da carne a gente não comeu, né? Porque o Rafa falou Ah, joga fora A gente não vai comer uma carne dura, né? Eu e o Rafa A gente preza muito, assim De comprar um alimento Tipo, a gente não liga pelo preço do alimento Mas a gente liga muito, assim De tá em boa qualidade, sabe? Se o alimento estiver bom A gente não liga pelo preço que a gente tá pagando Mas aí quando a gente compra uma coisa cara E aí a gente come E tipo, não é aquela coisa Tipo, não é tão bom Aí a gente fica meio... Sei lá, meio triste, né? De ter comprado uma coisa cara E não ter compensado Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo I just wanna love you I just wanna hold you I just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You saved my world I just wanna love you I just wanna love you